Bom dia, semana da mãe. Quer que tenha de bom hoje pra minhas amigas, minhas queridas. Muito bom dia, semana começando. Que Deus abençoe vocês. E vamos embora, viu? Contagem regressiva. Domingo agora, dia das mães. Eu tenho algumas ofertas pra você aproveitar na loja e no site. Coloca a primeira oferta de hoje. Olha só que bacana. Você vai encontrar fritadeira. Essa é da grande, 3,5 litros pra fazer batatinha frita, peixe, frango. 10 parcelinhas de R$ 38,90. É o quê, menino? 10 de R$ 38,90. 10 de R$ 38? Dessa fritadeira. A famosa airfryer. Melhor presente da vida pra sua mãe, olha. Principalmente você que tem que cuidar da saúde da sua mãe. Aqui você faz legumes, tá no vapor. Olha, é uma maravilha, gente. E o precinho é pequenininho. E essa é do grande, viu? Tem mais. Parou não. Coloca na telinha. Solta. Aparador de pelos. Esse aí, ó, você comprando, você ganha uma linda bolsa e mais acessórios, viu? Ele tá na promoção. 10 parcelinhas de R$ 12,90. E pra encerrar, olha só, secador de cabelo. Secador de cabelo. Chega pra cá. Eu uso também no meu, às vezes, né? Precinho especial, parcelinhas de R$ 9,90. Deixa a sua mãe mais bonita no Dia das Mães com R$ 9,00 por mês, gente. Por favor, vai lá no Armazém Paraíba. Se você não quiser ir na loja física, você vai no site www.armazempb.com.br. Pra semana já, né? Exatamente. Domingo agora, né? Então aproveita, perde tempo não. Na loja e no site, o Armazém Paraíba com muitas opções de presente. Não deixe só a mamãe de fora, não. Aproveita e já vai pro Armazém Paraíba. Arrasou. Obrigado, viu? Boa semana. Olha, Navarro tá assistindo a gente. Um abraço lá no bairro dos IPs. Bom dia, Jassaline. Um dia cheio de paz. Quem? Girleide. Quem mais? O Zap da Jass... Cadê a comunidade, hein? Tem aí? Tem? Um vídeo de comunidade preparada.